Música Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Paraná recebe a todos os presentes para a quarta edição do FPR Pensando o Brasil, que tem como tema a reforma política. Registramos e agradecemos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, assim como as demais autoridades aqui presentes, pró-reitores, diretores e vice-diretores de setor, servidores docentes e técnico-administrativos da UFPR, alunos e alunas da Universidade, assim como alunos de demais instituições. Informamos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela UFPR TV, através das redes YouTube e Facebook. Avisamos que na sala da memória, que fica neste mesmo andar, estamos com uma transmissão. Neste momento, para a abertura desta quarta edição, convidamos o grupo de MPB da UFPR para a realização de uma apresentação. Obrigado. 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 Boa noite a todos. É um imenso prazer estar participando deste evento aqui da Universidade. Somos o grupo de MPB da Universidade Federal. Temos um trabalho de 20 anos dentro da Universidade. E em cada ano a gente faz espetáculos temáticos, desenvolvendo temas que ajudam a tratar da nossa música popular brasileira. E um dos temas que nos encantou este ano, pelo momento político que estamos vivendo e por uma comemoração, é os 50 anos da Tropicália. que foi um movimento dos anos 60, que falou muito sobre liberdade e sobre os aspectos que até alguns de vocês irão discutir hoje aqui. Então vamos apresentar quatro músicas do nosso próprio espetáculo, que vai ocorrer no próximo feriado de novembro, a partir do dia 16 de novembro, 16, 17, 18, 19 de novembro, no Teatro da Reitoria. Espero também contar com a presença de vocês neste espetáculo. Espero que gostem. Durante as músicas, eu explico um pouquinho o contexto deles. Ok? Obrigado. O rei da brincadeira, o rei da confusão, Um trabalhava na feira, o outro na confusão, É João, José, João. A semana passada, no fim de semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde, saiu o apressado da mãe pra ele ir a jogar. Não foi pra lá, não foi pra lá, foi, foi namorar. O rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira. O rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira. O rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira. O rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira. O rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira, o rei da brincadeira. Amém. 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 Muito obrigado, Jorge Gil, não fez parte de um movimento proprietarista, mas em ele é um dos grandes coêmes e a gente começa o nosso espetáculo falando dessa divergência que existia com a jovem guarda, com o nacionalismo que existia desde a época do Getúlio, que é cantar os belezas do Brasil, a época dos festivais e a Tropicália chocando com tudo isso e trazendo até coisas de outros lugares para cá. Então, o Domingo no Parque está no nosso repertório para falar um pouco dessa transição que existiu entre o movimento e o que estava acontecendo no canal 1. Vamos para a próxima. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta contra os chapadões, que existiam na tua mão. Música 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 Agradecemos ao grupo de MPB da Universidade pela bela apresentação realizada. Neste momento convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, para fazer uso da palavra. Música 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 Boa noite a todos e boa noite a todas. Eu queria, em primeiríssimo lugar, cumprimentar os nossos queridos convidados de hoje. A Universidade é lugar de debate, de discussão teórica, de discussão prática, eventualmente, mas também de arte e cultura. Música E com isso nós queremos receber todos os nossos convidados. Hoje, a nossa sessão traz três professores de fora de Curitiba. Então, eu gostaria de cumprimentar muito afetuosamente a professora Luciana Veiga, que já foi na nossa universidade, hoje está na UniRio. O professor Paulo Pérez, da Federal do Rio Grande do Sul. E o professor José Antônio Lavareda, da Federal de Pernambuco. Vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa. Quero cumprimentar muito carinhosamente os nossos dois colegas aqui da UFPR, o querido professor Bruno Bolognese, da Ciência Política, a querida amiga e colega Eneidas de Ressalgado, daqui da nossa Faculdade de Direito. Quero cumprimentar cada um e cada uma, os nossos pró-reitores, os professores que estão aqui, a nossa Superintena de Comunicação, os nossos estudantes, pós-graduandos, e membros da comunidade externa, que vejo tantos aqui, porque, de fato, como tenho dito na abertura desses nossos eventos, o UFPR Pensando o Brasil, essa é a quarta edição, ele existe precisamente para buscar, num momento de perigo, indubitavelmente, em que o nosso país atravessa. Com tantas pautas e questões importantes, ele se presta precisamente a fazer com que a universidade se coloque como protagonista do debate público, buscando qualificar esse debate público para a sua comunidade, mas também para fora da universidade, desses temas que são tão candentes hoje, nesses momentos de perigo no nosso Brasil. Nós já discutimos, numa primeira edição, a nossa edição inaugural, a reforma trabalhista, discutimos, numa segunda edição, a reforma da Previdência, discutimos, numa terceira edição, a questão da opinião pública e da pós-verdade, e hoje temos essa discussão sobre a reforma política, questão das mais candentes, seguramente das mais candentes, dentro desse momento que nós passamos. Obviamente que não vou adiantar o debate sobre, nada sobre esse debate, as pessoas mais qualificadas para isso estão aqui. Eu apenas queria dizer de uma coisa que é importante, que foi pensada desde o início, na concepção desse ciclo de palestras, o FPR Pensão do Brasil, além de colocar a universidade no debate público, que era fazer esse debate de um modo que respeitasse a pluralidade da discussão, objeto do debate que nós vamos fazer aqui, e da pluralidade da própria universidade. Se eu só falo um pouquinho sobre o tema da reforma política, a intuição que eu tenho é que nós temos que, com muita urgência, pensar numa reforma política para que ela represente, de uma maneira cada vez mais ampla, a nossa pluralidade, a pluralidade da sociedade brasileira, que, talvez isso seja um consenso, vamos esperar para ver, talvez hoje a política brasileira seja bastante longe de representar isso. E eu tenho convicção que a universidade, e particularmente a universidade pública, pelo menos essa universidade, a Universidade Federal do Paraná, que vai fazer 105 anos agora, em dezembro, e que é por isso que nós dizemos que essa é a universidade mais antiga do Brasil, porque nenhuma universidade funcionou 105 anos ininterruptamente, pois bem, a universidade pública, ela tem que dar o exemplo da pluralidade. O desafio da pluralidade não é um desafio fácil, sobretudo em tempos, como esses que nós vivemos, em que o acirramento de opiniões, em que a falta de temperança intolerância é alguma coisa que fica muito visível em qualquer foro de discussão. Como eu tenho brincado, desde as grandes discussões públicas até o grupo de WhatsApp da família, do condomínio, onde a intolerância, muitas vezes, acaba tendo um papel muito grande. Aceitar o pluralismo e a pluralidade de ideias, tanto no sentido de jamais pensar que esse espaço de discussão é um espaço no qual certo tipo de ideia diferente, diversa da minha, tem que ser considerada como estranha, mas, ao mesmo tempo, na mesma medida, cultuando esse espaço de pluralidade, cultivando esse espaço de liberdade, se afirmando de um modo incisivo, direto, eloquente, contra aqueles que, inclusive, às vezes, ocupam o espaço da universidade, para falar contra a própria universidade, contra a própria liberdade de manifestação da universidade, buscando cercear os espaços de discussão ou patrulhar os espaços de discussão da universidade. Falar com muita pluralidade, portanto, respeitar a pluralidade do espaço, do espaço acadêmico, inclusive, é um grande desafio. Pois bem, o SPR Pensando o Brasil tem essa ambição de encarar esse desafio, de fazer, na prática, com que essa pluralidade seja acolhida, seja aceita, seja recebida, porque, afinal de contas, é no dissenso e é na pluralidade que a universidade realiza a sua grande vocação. Universidade, o lugar da pluralidade, e isso, quando a gente fala de política, me parece que é alguma coisa absolutamente central, absolutamente cardeal. Que tenhamos, então, todos, dentro dessa universidade plural, uma grande discussão sobre a reforma política. Com isso, mais uma vez, eu quero agradecer demais a presença dos caríssimos convidados, quero agradecer demais a presença dos nossos professores, que se encarregaram também desse debate, da apresentação, da mediação, da professora Luciana Panque, que está por detrás sempre da organização e da idealização de cada um desses eventos, a cada um dos convidados. Mês a mês, vamos continuar discutindo o Brasil, muito ansiosos para ouvir sobre a reforma política hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos a professora doutora Eneida Desirê Salgado para realizar a apresentação do tema de hoje, Reforma Política. Boa noite. Falar de reforma política é falar de um tema que está na agenda brasileira desde sempre, desde o império. Nunca ficamos satisfeitos com as mudanças eleitorais. Trouxe até aqui para vocês um dito de 1872, quando se dizia não é possível adiar a reforma eleitoral, é uma exigência nacional que há de ser atendida, custe o que custar. A reforma eleitoral é um pregão patriótico e enérgico contra o nosso desmoralizado sistema eleitoral. De 1872 para cá, não mudamos em nada a insatisfação com as regras eleitorais. A nossa insatisfação com o resultado das eleições volta-se ao sistema normativo. Os governos, principalmente os autoritários, utilizaram das mudanças legislativas para levar a cabo uma fraude normativa, ou seja, evitar o crescimento das oposições por meio da alteração das regras eleitorais. Isso aconteceu muito durante a ditadura, com a lei 4740, que é a lei dos partidos políticos, o ato institucional número 2 de 65, depois o ato complementar número 4, do mesmo ano, uma lei de 71, depois em 76 se mudou de novo o grande pacote de abril de 77, que alterou quase completamente a Constituição em relação ao sistema eleitoral, depois, com o crescimento da oposição, novamente mudou em 79, mudou em 82 e foi mudando até fazer o regime de transição. Daí podemos pensar, então, com a Constituição de 88, tudo mudou, não alterou em nada. Cada eleição, no início do, eu ia dizer do novo regime, mas eu acho que não é uma boa, Estado novo, novo regime, com a nova redemocratização, pelo menos a penúltima redemocratização, nós tivemos uma lei para cada eleição, uma lei em 89, uma lei em 91, uma lei em 93 e uma lei em 95. Aí começou-se a discutir a necessidade de uma lei das eleições, uma legislação eleitoral que estabelecesse de maneira clara e consistente como é que as regras do jogo se dariam. Em 87, em 97, portanto, veio a lei 9.504, apelidada de lei das eleições, mas no mesmo ano, uma emenda à Constituição mudou bastante o sistema ao permitir, em circunstâncias ainda não investigadas totalmente, a aprovação da reeleição, a permissão da reeleição dos chefes do Poder Executivo. Também tivemos, um pouco antes disso, a lei das ineligibilidades, que veio substituir a lei de 1970, criando impeditivos ao exercício do direito político de ser eleito. Com a lei das eleições, pensou-se que não teríamos mais tanta mudança, mas eu trouxe para vocês o número de dispositivos mudados a cada ano para cada eleição. Logo depois da eleição de 98, que ocorreu com a lei 9.504, nós tivemos uma lei em 99 que altera quatro dispositivos. Pode parecer pouco, mas cria a figura da compra de votos que durante esses anos todos serviu para a caçação de mandatos em número maior do que a ditadura militar. A justiça eleitoral se sentiu à vontade para caçar mandato quando estava provado ou aparentemente provado por uma única prova testemunhal que aquele que venceu a eleição havia comprado um voto. Então, embora o número de dispositivos tenha sido pequeno, a lei 9.840 mudou bastante. Para a eleição seguinte, 14 dispositivos foram mudados e o TSE inventou a verticalização das coligações. Descobriu que o caráter nacional exigido dos partidos políticos levava à necessidade de que aquela coligação feita em caráter nacional e âmbito nacional fosse respeitada nos estados. Mais uma vez, a resposta veio do legislador em 2003 por lei 9 dispositivos foram mudados. Em 2004, essa lei de 2003 fez os seus efeitos, mas para a eleição de 2006 novas mudanças. 9 por lei, a emenda 52 à Constituição que foi uma resposta legislativa à verticalização e a lei 11.300 com 60 alterações na legislação eleitoral. Não bastasse, depois da eleição de 2006, o SCF resolveu declarar inconstitucional a cláusula de barreira e nós já vamos voltar a ela, dizendo que não era possível estabelecer um piso de votos para que os partidos pudessem funcionar adequadamente recebendo dinheiro do fundo partidário e tendo horário no rádio e na televisão. Tivemos ainda como resposta legislativa uma alteração na mudança da distribuição do fundo partidário e ainda novamente o STF inventando em 2007 criando a perda de mandato por infidelidade partidária. De repente descobriu-se que o eleitor votava em partido e não em pessoas e portanto aquele que eleito por um partido abandonasse a agremiação teria que perder também o mandato. Entre as eleições de 2008 e 2010 mais uma ampla reforma eleitoral pela lei 12.034 com 172 modificações na lei das eleições duas no código eleitoral e 22 na lei dos partidos políticos. 2010 ano seguinte a lei chamada ficha limpa veio alterar profundamente a lei das ineligibilidades e ao que me consta pelo menos essa é a minha leitura não andou melhorando muito a classe política nem o congresso nacional. Em dezembro do mesmo ano a lei 2350 modificou mais em seis dispositivos a lei das eleições. Vocês podem pensar não mas agora parou depois de 2012 a coisa melhorou as reformas se intensificaram duas leis de 2013 alteraram 105 dispositivos em 2014 três pontos foram alterados em 2015 duas leis trouxeram 257 mudanças em 2016 descobriu-se que a doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais para os partidos era inconstitucional desde sempre porque afinal de contas ser inconstitucional é desde sua origem não bastasse veio uma emenda à constituição abrindo uma janela para a infidelidade partidária todas essas modificações não pararam por aí em 2007 2017 tivemos mais uma reforma política novamente com o discurso de melhorar a classe política por meio da lei é muita crença no poder normativo foi aprovada a emenda 97 deste ano que vedou as coligações nas eleições proporcionais impôs fez renascer ressuscitou a cláusula de barreira estabelecendo regras de transição e duas leis eleitorais modificaram o código eleitoral a lei das eleições e os partidos políticos reduziu-se o prazo de domicílio eleitoral para seis meses reduziu-se a necessidade de tempo para a criação de partidos competirem nas eleições então talvez esses 69 que estejam em criação ainda possam surgir antes da eleição de 2018 manteve-se o tão debatido sistema eleitoral criou-se um novo fundo de recursos públicos agora destinados exclusivamente às campanhas eleitorais com uma divisão bastante desigual 2% ao alcance de todos os partidos políticos 35% pelo número de votos dados para a Câmara dos Deputados para aqueles partidos com pelo menos um representante 48% pelo número de deputados federais e 15% pelo número de senadores esses recursos no entanto podem ser distribuídos da maneira como os partidos quiserem porque a reforma política não alcançou regular a necessidade de democracia interna nos partidos políticos a propaganda eleitoral está quase sendo feita via telepatia porque as modalidades estão cada vez mais reduzidas o tempo de campanha está menor e cada vez menor está o tempo do horário eleitoral gratuito não se sabe se essas todas as modificações irão passar pelo crivo da análise da conformidade com a constituição ou seja a insegurança das regras do jogo permanece também temos que esperar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que quase sempre inovam na ordem jurídica também surpreendendo os atores políticos em um tempo de demonização da política e de combate à pluralidade professor Ricardo estava na hora mesmo de a gente parar de ser comentarista de resultado e começar a pensar a reforma política a partir de princípios constitucionais está na hora talvez de a gente abandonar o discurso que afirma que está lutando para a participação das minorias mas na verdade cada vez mais tem reduzido a competição eleitoral diminuindo a propaganda diminuindo os partidos políticos por meio de decreto está na hora da política também ser discutida dentro da universidade está na hora de buscarmos uma consistência da legislação eleitoral e uma melhoria da classe política por meio de uma escolha popular mais adequada nada mais adequado portanto do que os juristas saírem da discussão e ouvirmos os cientistas políticos muito obrigada senhoras e senhores neste momento convidamos para compor a mesa o professor doutor Bruno Blonhoesi que será o mediador deste debate Bruno é doutor em ciência política pela universidade federal de São Carlos professor do programa de pós-graduação em ciências políticas da universidade federal do Paraná pesquisador do núcleo de pesquisa em sociologia política brasileira e do núcleo de estudos dos partidos políticos latino-americanos e seus principais temas de pesquisa são partidos políticos seleção de candidatos recrutamento político organização partidária e sistemas partidários neste momento convidamos para compor a mesa o professor doutor José Antônio Lavareda Lavareda é doutor em ciência política pelo instituto universitário de pesquisas do Rio de Janeiro advogado e jornalista é presidente do conselho científico do instituto de pesquisa fundador do laboratório de neurociência aplicada e professor colaborador da pós-graduação em ciência política da universidade federal de Pernambuco Lavareda é pioneiro no Brasil nos estudos teóricos e na utilização de ferramentas de neuropolítica é especialista em opinião pública tem 11 livros publicados sobre política e comunicação entre eles democracia nas urnas emoções ocultas estratégias eleitorais neuropropaganda de A a Z e também apresenta o programa ponto a ponto da Band News TV em São Paulo e o programa 20 minutos da TV Jornal em Recife neste momento convidamos para compor a mesa a professora doutora Luciana Veiga Luciana é doutora em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro é pós-doutora em ciência política pela Universidade da Califórnia é professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro coordenadora do programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unirio e atua como pesquisadora colaboradora no Laboratório de Comunicação Política e Opinião Pública do Instituto de Estudos Sociais e Políticos tem experiência e artigos publicados na área de ciência política com ênfase em comportamento político atuando principalmente nos seguintes temas comportamento político opinião pública políticas públicas partidos políticos e pesquisa qualitativa neste momento convidamos para compor a mesa o professor doutor Paulo Pérez Paulo é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo professor do programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor da Regional Sul da Associação Brasileira de Ciência Política Pérez atuou na área de instituições políticas brasileiras partidos e sistemas partidários metodologia da ciência política e teorias da democracia neste momento senhoras e senhores nós passamos a palavra ao mediador professor doutor Bruno Bolognese boa noite a todos gostaria de começar agradecendo os colegas que aceitaram a vir até Curitiba atender o nosso convite prontamente para debater um tema que está fresco acabou de ser aprovado não tão quente quanto o debate mas ainda assim com muitas questões a serem tratadas queria agradecer a professora Luciana Panck pelo apoio professor Marco Cavalieri que foi quem primeiramente contatou ao gabinete da reitoria a Desirê todo mundo que topou e propôs essa iniciativa que é muito muito bacana que a Federal do Paraná tome esse espaço que é tão necessário principalmente aqui onde a gente tem uma ciência política em desenvolvimento uma ciência política crescente então muito obrigado obrigado a todo mundo que pôde comparecer eu tenho vou fazer uma fala muito rápida para chamar atenção eu acho que a Desirê levantou alguns pontos bastante fundamentais mas eu gostaria de chamar atenção para dois aspectos para começar ou para estimular o debate aqui entre os colegas antes disso só tem um recado do cerimonial que quem tiver pergunta aí escrever está com papelzinho pode ir passando para as meninas que depois elas vão trazer aqui para após as falas a gente ir respondendo as perguntas então sobre os pontos da reforma o que eu queria chamar atenção são duas coisas a primeira coisa é que mesmo com todas essas mudanças que a Desirê levantou há pelo menos dois pontos o financiamento a causa do desempenho e o fim das coligações que todos tratam sobre a dinâmica durante as eleições ou visando o que ocorre durante o período eleitoral e pouco se fala sobre o que acontece antes do período eleitoral que são os processos normalmente internos dos partidos políticos e que simplesmente não aparecem no debate seja no debate acadêmico seja no debate da mídia seja no debate legislativo a função do partido político no Brasil é frequentemente ignorada mas também é ignorada numa discussão sobre reforma eleitoral em que não se cogita em nenhum momento pensar no funcionamento dos partidos políticos então parece que o movimento se a gente tivesse uma uma ênfase da reforma eleitoral uma ênfase da atuação do legislativa está sempre na figura do político do indivíduo político e não da instituição partido ou das instituições que fazem parte da vida partidária e que dão um principal insumo para chegar na urna são os partidos políticos que peneram tudo antes da gente chegar ao processo eleitoral então chama atenção que a gente tem uma espécie de recusa que eu não sei explicar muito bem porque eu não sei explicações sobre o próprio sistema eleitoral mas há uma espécie de recusa em debater o papel dos partidos políticos quando todos os estudos ou os principais estudos sobre estabilidade democrática consolidação da democracia participação de minorias passaram por indicam que a passagem por um sistema partidário fortalecido é o caminho a ser copiado ou a ser pelo menos espelhado então não vou tocar nos pontos específicos que os colegas vão tratar sobre essa reforma mas queria chamar a atenção dessa ausência e se isso a gente depois consegue mobilizar durante o debate durante a fala dos colegas certo então é isso passo a palavra para o professor Lavareda que tem aí o seu tempo para falar da reforma política obrigado boa noite a todos agradecimentos ao reitor Ricardo Marcelo ao Bruno Bolognese pelo convite para estar aqui agradecer também pela belíssima introdução da professora Eneida Salgado e dizer da minha satisfação estar aqui com os colegas Paulo Pérez e a professora Luciana Veiga para discutir esse tema vamos ser práticos nós temos 10 minutos então direto ao ponto porque é relevante em primeiro lugar se discutir reforma política no Brasil hoje a despeito desse itinerário que a professora Eneida nos descreveu minutos atrás é relevante porque em alguns momentos como os que atravessamos é absolutamente relevante valorizar a democracia aos olhos da cidadania valorizar a democracia aos olhos da cidadania significa tornar o nosso Estado mais operacional torná-lo mais efetivo mais próximo dos anseios da sociedade com maior capacidade de corrigir injustiças e por que que fortalecer a democracia hoje sobretudo os valores democráticos na sociedade parece uma coisa tão imperiosa hoje pesquisa recente do Datafolha os dados delas são absolutamente unívocos no sentido de sublinhar isso que eu acabei de apontar 17% dos entrevistados acham que o governo ditatorial às vezes é melhor que o governo democrático 21% diziam disseram que tanto faz governo democrático como governo ditatorial 21% 17% 38% nenhum apreço pela democracia esses 17% não por acaso e eu não estou sugerindo uma correlação absoluta não por acaso é o mesmo percentual que o candidato Bolsonaro obteve na maioria dos cenários testados pelo Datafolha pesquisa do Pio Luiz Sexto recente mostrava que para os brasileiros para 38% deles um governo militar é um governo bom bom se ter um governo militar para 23% diziam que simplesmente não gostavam dos brasileiros ouvidos diziam que não gostavam da democracia representativa o patamar disso 7% nos Estados Unidos 13% na média global ou seja democracia nossa no momento precisa ser absolutamente reforçada e o caminho para isso óbvio que nós podemos acreditar na melhoria dos representantes ou seja numa revolução moral dos representantes políticos a vir a ser escolhidos ou exigir do eleitorado que seja mais rigoroso na escolha desse representante mas eu diria a vocês que é praticamente impossível o sistema eleitoral que nós temos sobretudo para a Câmara Federal é absolutamente irracional uma pessoa em São Paulo tem que escolher entre 1.200 1.300 candidatos a deputado federal como fazê-lo uma pessoa um eleitor de Brasília tem que escolher teve que escolher entre 924 candidatos a Câmara Distrital como fazê-lo com o mínimo de racionalidade é impossível e por isso as pessoas se louvem sobrenomes se orientam por elementos às vezes de algum exotismo que chama atenção em um ou outro candidato o problema do sistema da reforma eleitoral nosso nesse momento é que essa reforma precisaria atender razoavelmente há quatro exigências derivadas de quatro grandes problemas que o sistema de representação nosso tem apresenta no momento primeiro deles fragmentação parlamentar aí repetindo o que muitos de vocês sabem o Brasil tem a Câmara Federal tem o parlamento mais fragmentado do mundo quanto maior a fragmentação obviamente maior obstáculo a governabilidade maior os incentivos maiores e os incentivos à corrupção então uma reforma tem que enfrentar o problema da fragmentação segundo lugar uma reforma deveria enfrentar o problema do custo das eleições nós temos também as eleições parlamentares mais caras do mundo por conta do padrão de competição absolutamente irracional ao qual eu chamei atenção terceiro lugar distância entre eleitores e eleitos entre representantes e representados e quarto nós precisávamos que uma reforma fortalecesse os partidos na sociedade veja bem outro dia o Gallup publicou uma última pesquisa sobre preferência partidária nos Estados Unidos os democratas voltaram a ser majoritários cerca de 41% de preferência e os republicanos em segundo lugar com 36% eu falei em data folha pois bem a última mensuração do data folha diz que 19% dos eleitores preferem o PT 5% o PMDB 4% o PSDB 1% o PSOL 1% o PSB e todos os outros 23 partidos representados no congresso tem a preferência de 0% dos eleitores os eleitores não existem na sociedade direto ao ponto essa reforma que a título de reforma política embora apenasmente abordando um segmento que é o segmento eleitoral de uma reforma política sobre reforma política nós passaremos horas falando aqui sistema forma de governo uma série de coisas que seriam interessantes mas é óbvio que o debate é bem focado a reforma assentou definiu fim das coligações em 2020 cláusula de barreira para o ano próximo de 1,5% essas duas reformas elas atacam a questão da fragmentação da câmara atacam sim que é o problema A que eu apontei atacam o problema ajudarão a fortalecer partidos ajudarão mas de forma tímida de forma lenta porque a única forma de você atacar de fato essas questões na direção de uma resolução seria modificar o sistema eleitoral de verdade adotar como no caso entre os que se põem a favor do sistema proporcional de lista do sistema distrital puro adotar o modelo do sistema misto alemão ou seja que de imediato daria um choque de partidarização na sociedade segunda segunda medida segundo bloco de medidas importantes dessa reforma teto de gastos de financiamento público afetou muito pouco ou quase nada o custo das eleições as eleições proporcionais porque nós temos um sistema proporcional de lista aberta que multiplica as centenas o número de competidores então isso aí vai render óbvio que o custo das eleições vai baixar porque o mercado vai ter menos dinheiro para financiar houve proibição de financiamento empresarial mas em compensação muito provavelmente o caixa 2 vai ganhar ainda maior peso vai ganhar ainda maior peso terceiro bloco de decisões importantes eu não vou desmiuçar todas elas até porque os colegas vão fazer é a questão do fundo eleitoral criou um fundo eleitoral despertou uma resistência imensa na sociedade um valor de 1,7 um valor inferior a 2 bilhões de reais que é uma coisa muito mais barata é menos que a metade do gasto declarado das eleições de 2014 e essas eleições foram gastos declarados os especialistas apontam que aquelas eleições provavelmente custaram três vezes no mínimo o gasto declarado ou seja criou-se algo de ficcional se dizer que as eleições no Brasil para todos os cargos vão custar 1,7 bilhões de fundo público e mais doações de pessoas físicas que isso não vai dar 10% como não deu em 2015 do valor do valor geral acho que é uma coisa ficcional boa parte dos dos analistas brasileiros da imprensa e boa parte dos cientistas políticos até se opôs a criação do fundo público esquecido de que o Brasil não é uma ilha não é algo isolado há sistemas de financiamento que existem no mundo todo há muito tempo e funcionam razoavelmente a contento os países para encerrar meu ponto os países da OCDE nos países da OCDE majoritariamente as eleições são financiadas por recursos públicos só há três países onde o predomínio se dá o predomínio do financiamento privado são Estados Unidos Reino Unido e Holanda gostamos muito de rock mas não somos americanos gostamos de tamancos mas não somos holandeses tomamos chá mas não somos britânicos a rigor na Bélgica o financiamento público comparece com 85% Dinamarca 75% Finlândia 75% Itália 82% Noruega 67% Portugal 80% Espanha 87% Suécia 75% Turquia assemelhada pelo menos em nível de desenvolvimento 90% ou seja financiamento público não é problema algum é melhor financiamento público controlado pelo superior tribunal eleitoral ditado pelo superior tribunal eleitoral do que um financiamento privado pelo menos nessa quadra em que se descobriu se identificou no bolso da Lava Jato uma relação demasiadamente promíscua entre empresas e agentes públicos no Brasil pelo menos nesse momento e no próximo ciclo eleitoral importante financiamento público eu já deixo encerro aqui minhas palavras dizendo que o financiamento público tornou imperioso que todas as contas sejam auditadas isso é algo ficcional a professora Eneida sabe acompanha isso estuda essas coisas eu tive a oportunidade de estar com ela meses atrás num debate no tribunal superior eleitoral sobre comunicação também a professora Pan que estávamos lá na mesa e se discutia propaganda eleitoral etc pois bem no capítulo fiscalização das contas de propaganda das campanhas eleitorais eleitorais o TSE conta no departamento específico com 21 funcionários dos quais apenas 10 são auditores uma comparação recente apontava que o México para a gente não ficar pensando em Inglaterra Estados Unidos coisas assim o México conta com uma equipe de 250 profissionais para fazer na sua corte no seu departamento de acompanhamento e controle auditados das eleições com 250 profissionais óbvio que vai ser uma brincadeira já podemos nos preparar para ano que vem muitos escândalos muitas reclamações etc que essa reforma eleitoral ela embora trazendo alguns avanços os trouxe em pequena quantidade em pouquíssima profundidade e sem prover ou prever a provisão dos meios para que efetivamente pelo menos no capítulo das contas essas possam de fato vir a ser acompanhadas e controladas há uma grande grita da sociedade contra o financiamento público mas essa grita faz parte de um movimento que é outra discussão um movimento sistemático antipolítica um movimento de satanização da política no qual às vezes até intelectuais e especialistas no estudo da política terminam se envolvendo e vocalizando esses valores que nada tem de democráticos muito obrigado obrigado professor pelas palavras e por ter seguido rigorosamente o tempo rigorosamente 30 segundos a mais Luciana se houver alguma pergunta eu tenho que responder eu prometo devolver o tempo que passei Luciana por favor se você puder eu queria agradecer o convite para mim é um prazer estar aqui então agradeço também a Luciana o reitor Ricardo a Desirê que fez uma fala eu fiquei tremendo eu falei puxa depois a Desirê falou tão bonito assim vou ter que faria uma coisa para falar bonito não dá mais a forma que ela falou é maldade maldade não podia fazer assim então meus colegas também da mesa um prazer estar aqui obrigado Bruno prazer Lavareda e prazer Paulo eu vou falar vou tocar em três pontos também sobre a reforma e me parece que os três pontos que mais estão chamando a atenção de tudo mais estão chamando atenção de todo mundo é a questão do financiamento eleitoral com fundo eleitoral com recurso público a questão das coligações a proibição das coligações nas eleições proporcionais e a questão da cláusula de barreira então eu também vou me focar nesses três pontos essa reforma na verdade quando o Bruno convidou a gente para falar sobre a reforma política nós nem sabíamos que reforma política sairia naquele momento o sistema eleitoral poderia ser trocado não sabia se é sistema proporcional sistema distrital o distritão e isso a gente não sabia nem do que se tratava acho que a Desirê falou muito bem na verdade particularmente depois da volta da democracia com a construção de 88 desde então se fala sistematicamente em reforma do sistema não houve uma satisfação não ficou bem resolvido e toda hora a gente tem essa discussão e aí já vão 30 anos mais ou menos já se vão 30 anos bom no que se refere ao que saiu vamos focar no que saiu porque o tempo é curto do que saiu a questão do financiamento eleitoral com fundo e recurso público eu acho que ele foi uma resposta essa reforma saiu uma reforma meio ad hoc uma reforma meio em resposta à situação atual do país uma tentativa talvez de reforçar os laços de representação que estavam muito fracos como bem colocou o Lavareda aqui na sua fala eu queria chamar atenção para um ponto específico que me parece interessante da ideia de que o sistema pensando o sistema político brasileiro de uma perspectiva que ainda resiste doses de clientelismo e eu sinto um pouco a falta dessa discussão quando a gente fala de escândalos de corrupção e tudo mais uma falta uma vontade de ver o sistema de uma maneira mais ampla para além da moral dos políticos exclusivamente nesse sistema eu chamaria atenção para alguns atores um dos autores eu chamaria atenção que é literatura internacional chama de handseeking que são agentes econômicos que buscam influenciar podendo distorcer o mercado através de alocação autorizada de recursos escassos como recompensa por serviços e contribuições prestadas para clientes e partidos políticos esse grupo um grupo de caráter econômico busca privilégios econômicos decorrente da regulamentação governamental do que eu estou falando eu estou falando claramente trouxe até um recorte de jornal aqui de operador jornal globo operador financeiro o Lúcio Bolonha que não é parente do Bolonhese Funar acusou o presidente Michel termo de receber propina de 20 milhões do Henrique Constantino que foram pagas com horas de voo na campanha eleitoral de 2014 em troca para que houvesse uma abertura vou pegar aqui especificamente qual que era a troca para apoio ao projeto de abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro o que foi aprovado posteriormente então é disso que nós estamos falando quando a gente fala dos handseekings como a literatura fala como esse dinheiro entra esse dinheiro entra para financiamento de campanha e esse dinheiro acaba sendo perpassado pelos políticos e sendo distribuídos na ponta pelos cabos eleitorais é um recurso que acaba cooptando eleitores pobres com benefícios diretos enquanto os recursos públicos para as políticas públicas são desviados então nesse aspecto eu acredito que foi uma resposta a reforma foi uma resposta a questão do momento ou uma questão que grita no momento com a questão da Lava Jato com essa influência essa promiscuidade usando as palavras que o Lavareda colocou entre o setor econômico e o setor político então essa coisa está gritando muito seria uma resposta a esse ponto ficou falha ficou falha no sentido de que aquela ideia de quem defendia um financiamento mais público com uma distribuição mais igual com aspecto mais justo entre os partidos isso deixou a dever com a distribuição que a Desirê bem já mencionou aqui antes então ela traz como uma consequência dessa questão de dar uma resposta a esses escândalos mas com esse caráter meio ad hoc e que é um avanço mas com algumas fragilidades esse é o primeiro ponto não tenho certeza que seja melhor do que o recurso privado bem feito bem controlado de toda forma foi uma resposta que deu-se à comunidade política o outro ponto que eu queria tratar era o fim das coligações e das eleições proporcionais ela era tida como uma verdadeira disfunção do sistema eleitoral uma vez que os eleitores votavam para a Câmara dos Deputados em candidatos de um partido de uma ideologia e podiam acabar contribuindo para a eleição de outros eu tenho aqui a fala do ministro do STF Roberto Barroso que ele dizia que as coligações e eleições proporcionais violam a Constituição se o PT se coligar com o PRB o eleitor que votou numa líder feminista do PT pode estar elegendo um pastor evangélico do PRB ou vice-versa isso é uma fraude do princípio representativo o Bruno me perguntava fala um pouco do eleitor bom o que falar do eleitor em relação a esse caso específico se a gente disser para o eleitor que acontecia isso ele vai levar um susto porque grande parte do eleitorado não tinha ideia que isso acontecia mesmo nas minhas aulas de representação política quando eu dizia para os meus alunos de representação que o voto de legenda não necessariamente ia para o partido mas caía na conta da coligação e poderia ajudar outro partido candidato de outro partido a se eleger eles olhavam para mim mas como assim ou seja ainda mais o voto de legenda que era aquele voto que a pessoa acreditava que estava em última instância contribuindo de forma que possivelmente os eleitores não vão nem se dar conta dessa mudança na contabilidade dos votos porque eles desconheciam isso o terceiro ponto o terceiro e último que eu queria tratar que é a questão da cláusula de barreira para os partidos políticos da maneira como ela foi feita ela foi feita de maneira que ela chegue até 30 e o que a gente pode perceber é que um estudo feito pelo Globo em 2014 a gente acabou elegendo para a composição da Câmara um total de 32 partidos se a regra tivesse valido já em a regra que vai vai funcionar em 18 já tivesse valido em 14 esse número já teria sido de 18 partidos é lento mas aos poucos você vai reduzindo depois você teria em 30 esse número teria sido de 11 o que eu acho importante chamar a atenção é que quando a gente chegar até 11 a gente vai ter uma redução de muitos partidos que hoje acabam funcionando de maneira não tão ideológica isso é positivo dessa perspectiva acredita-se que com a redução dos partidos possa haver um fortalecimento das legendas então em termos de efeitos esperados com o que a gente tem e eu vou ilustrar depois com alguns números o que a gente tem de efeito esperado é que com a redução do papel dos handseekings eu estou falando no que a regra está dizendo estou me apoiando nas regras então se mudou o sistema de financiamento espera-se que mude isso pode ser que tal como o Lavareda falou estamos estejamos ao falar apenas das regras no mundo ficcional mas eu estou pegando apenas o efeito da mudança da regra e não pensando que talvez a regra vá ser absolutamente seguida até porque bem ele colocou a dificuldade da justiça eleitoral de fiscalizar e de julgar os casos a gente tem eleições e é preciso que a justiça julgue porque a lógica do eleitor é diferente da lógica da justiça não se pode esperar que o eleitor adote o comportamento do juiz quando ele não quer adotar esse comportamento os deputados no impeachment não adotam adotam o comportamento político porque que o eleitor vai adotar o comportamento de juiz se ele quer apenas o comportamento do eleitor então esse é um ponto a redução expectativa de redução dos rancicos o segundo redução do número de partidos e a gente espera que o fortalecimento das legendas com o fim das coligações para as eleições proporcionais mais a cláusula de barreira da mesma maneira espera-se a correção das disfunções do sistema representativo com as mesmas medidas e que o sistema fique transparente um pouco mais transparente facilitando essa leitura entre o voto e a eleição do deputado que fique um pouco mais discernível para o eleitor a última informação que eu queria trazer para vocês que eu já devo estar com os dois minutos faltando não é isso? a última informação que eu queria trazer para vocês é o seguinte deixa eu pegar aqui frequência simples deixa eu pegar aqui frequência simples aqui como que a gente estava em 2014 esses são dados do ESEP estudos eleitorais brasileiros para vocês terem uma ideia apenas 32,9% dos eleitores de todo o Brasil se lembravam um mês depois que a eleição aconteceu um mês depois porque o ESEP foi a campo em novembro de 2014 e a eleição aconteceu em outubro de 2014 apenas 32,9% se lembravam em quem votou na última eleição para deputado federal tá 36,9% não sabiam em quem tinha votado para deputado federal o número de quem não sabia era superior ao número de quem sabia tá e aí só por curiosidade eu fiz um cruzamento dessa 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 informação com a ideia da representação partidária ou seja existe algum partido que representa né é a maneira como o senhor pensa e a gente percebe que há uma correlação clara no sentido de que as pessoas que acreditam que os partidos que percebem que algum partido representa a maneira como ela pensa são as pessoas que apresentam um número muito maior de recall sobre quem votou nas últimas eleições tá e aqueles que não tem não percebem nenhum partido não tem nenhum partido que representa a maneira como elas pensam você tem uma tendência muito maior de não recordarem quem votou na última eleição o mesmo fenômeno a gente percebe para a questão se tem algum partido que você gosta ou não isso quer dizer que em última instância se a gente tiver um sistema partidário em que as pessoas consigam se identificar se localizar se identificar melhor isso pode de alguma maneira aumentar o laço entre o eleitor e o seu representante e tentar fortalecer o processo democrático então é isso obrigado obrigado Luciana por ter trazido esse outro lado que eu tinha comentado sobre o eleitor então por último por favor Paulo a vontade bom boa noite a todos é um prazer muito grande estar aqui eu começo cumprimentando o reitor professor Ricardo pela iniciativa dessa sequência de eventos é extremamente importante um espaço desse para fazer essas discussões que o senhor mesmo mencionou no início com uma concepção plural e crítica ao mesmo tempo passamos por tempos muito difíceis no país é importante esse espaço agradeço também a Luciana Panck que fez toda a intermediação ao Bruno que me indicou para a mesa muito gentilmente e me dá o prazer de estar na mesa com dois colegas excelentes o professor Lavareda que tem trabalhos fantásticos em várias áreas da ciência política e com a minha colega Luciana também que é uma das maiores especialistas no Instituto de Comportamento Eleitoral e Opinião Pública agradecer a Desirê que mais uma vez tirou grande parte do que a gente ia falar mas ajuda porque inicialmente eu pensei que eu teria 20 minutos mas vou ter 10 e eu costumo ser prolixo então eu vou tentar acelerar o máximo possível então cumprimento os meus colegas de mesa boa noite a todos é um prazer estar aqui em Curitiba de volta para discutir esse tema eu quer dizer eu vou para um viés digamos mais pessimista partindo da percepção daquela velha história de que o pessimismo pode ser um otimismo bem informado o título que eu tinha preparado para apresentação acho que vai dar um pouco o tom disso o título que eu tinha preparado era reforma política mais um puxadinho com gambiarras no barraco institucional porque grande parte do que eu tinha preparado o Eze Rê falou na verdade nós estamos às voltas com a ideia de reforma 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 há muito tempo e desde a constituição de 1988 nós vemos a gente vem fazendo reformas e construindo puxadinhos puxadinhos e temos um edifício completamente ficando completamente maluco então eu vou apontar aqui alguns detalhes mais gerais eu vou discutir provavelmente questões mais estruturais envolvidas nesse tema da reforma política pontuando inicialmente então o seguinte é que diferentemente dos economistas que são muito chamados quando tem crise agora os cientistas políticos também estão sendo muito chamados a gente está mais ou menos em pé de igualdade com os economistas não tem mais um programa de TV nada que não tenha um cientista político também então a crise política tem uns aspectos positivos para a profissão mas ao contrário dos economistas que geralmente tem sempre uma receita perfeita para resolver tudo os economistas vem faça isso com a taxa de câmbio com não sei o que vai tudo ficar maravilhoso aí vem outro economista fala outra coisa diferente e a receita dele é a melhor ao contrário deles normalmente cientistas políticos costumam ter um certo ceticismo incorrigível porque na verdade na política na medida que a gente é treinado como cientista político a gente vai descobrindo que a política na verdade é o dilema do cobertor curto você vai ter que escolher quando se adota um desenho constitucional um arranjo de regras qual parte do corpo vai passar frio se é a cabeça ou se são os pés porque na verdade nós normalmente apontamos muito mais dúvidas do que tudo porque de partida acho importante desarmar alguns mitos para a gente poder fazer essa discussão de maneira mais aprofundada o primeiro deles é de que não há um modelo político perfeito não há a gente cita outros países não há todos os países estão discutindo algum tipo de alteração estão insatisfeitos com os partidos então não há nenhum modelo político perfeito que vá resolver todos os nossos problemas então assim reformas políticas que vão resolver todos os nossos problemas não existem não vão resolver todos os problemas podemos adotar um modelo que vai resolver algumas coisas mas ele vai trazer problema em outras coisas e nós cientistas políticos somos os chatos que falamos olha se você adotar esse modelo resolve isso mas cria tal problema então escolha a democracia é um pouco isso escolha com qual problema você aceita conviver e aí olhando para o nosso caso só para o ponto A porque a Desirê foi enfática precisa cheia de dados outro mito de que nós não fazemos reformas então temos que fazer reformas porque elas vão resolver algumas coisas e a minha concepção é de que talvez grande parte dos nossos problemas é porque nós fazemos reformas demais ou seja nós não temos estabilidade nós não temos estabilidade das regras do jogo estabilidade institucionais gerando uma insegurança muito grande porque as regras são alteradas o tempo todo e grande parte das regras que são alteradas muitas vezes o judiciário vem e diz que não é assim então quer dizer tem a instabilidade da alteração e da interpretação do judiciário que muitas vezes é uma interpretação que legisla também então tirando esses mitos de lado eu queria só apontar dois elementos aqui quer dizer desde que nós adotamos a constituição de 1988 estamos falando em reformas reformas vem bem de antes mas agora estamos falando desse sistema o que que de fato estruturalmente pretendemos ou se pretende resolver com reformas políticas que mais ao final eu vou tentar pontuar com vocês que a gente tem uma concepção muito estreita de reforma mesmo do ponto de vista institucional a gente pensa em reforma como reforma do sistema eleitoral tem várias coisas que a gente podia pensar em mudar do ponto de vista institucional mas a gente normalmente se discute reforma no Brasil com a intenção de que? de aumentar a governabilidade do poder executivo a ideia de que os presidentes no Brasil tem sérias dificuldades para governar porque nós temos um arranjo político que incentiva um sistema multipartidário muito fragmentado e para piorar a situação nós temos um sistema eleitoral que estimula os parlamentares a serem personalistas e clientelistas então é como se o presidente tivesse que lidar não só com os 30 e poucos partidos mas ele tivesse que lidar com 500 e tantos deputados como 80 senadores porque é quase como se cada um fosse um partido então temos que fazer reformas para reduzir o número de partidos para que o presidente consiga manejar uma coalizão com menos parceiros e ao mesmo tempo um sistema eleitoral que restringe o personalismo dos políticos então quando se fala em fortalecimento dos partidos é porque a ideia de que os partidos não controlam os parlamentares eles são muito soltos muito individualistas e por isso que estamos discutindo já há algum tempo essa discussão de reforma política ela vai e vem é um bumerangue que a gente joga fora ele volta e geralmente o que está por detrás do ponto de vista estrutural são primeiro a forma de governo está meio apagado agora mas de vez em quando alguém vem com a ideia de que a gente teria que mudar o sistema para parlamentarismo podemos discutir no debate mas a ideia de que o parlamentarismo daria mais força para o governo na medida em que é um sistema que faz a fusão na prática entre legislativa e executiva cláusulas de desempenho de barreira quer dizer uma forma de limitar os pequenos partidos por quê? porque se o sistema brasileiro é muito fragmentado o pior de tudo isso é que temos muitos partidos pequenos e os partidos pequenos são o demônio porque eles não tem ideologia eles são partidos de aluguel aí eu pergunto para vocês qual é a ideologia do PMDB? não me consta que ele seja um partido pequeno o PMDB sempre esteve nos governos desde a da reabertura praticamente quase o tempo todo é de aluguel? não é de aluguel? e nós estamos culpando os pequenos partidos e para não mencionar outros partidos de tamanho médio coligações as coligações serão proibidas a partir da próxima eleição não em 2018 mas na próxima e a ideia das coligações é atingir dois pontos o primeiro é a distorção do voto porque você vota num candidato de um partido mas esse partido está coligado com outro e aí o seu voto no fundo pode ajudar a eleger um parlamentar de outro partido e também o outro efeito seria a redução do número de partidos porque acabando as coligações partidos pequenos mais uma vez não conseguiriam assim eleger parlamentares o primeiro ponto eu acho que é correto as coligações são um problema de fato do ponto de vista da distorção do voto mas do ponto de vista prático terminar com as coligações resolverá muito pouco do que se quer resolver porque mesmo que tudo isso leve a redução do número de partidos há uma simulação aqui que eu fiz toda simulação baseada no resultado passado ela é falha mas de qualquer modo ela é uma simulação que mostra algum caminho por aí do que aconteceria mesmo até 2030 com essa sucessão com esse aumento sucessivo dos requisitos para representação política para acesso ao fundo partidário que essa reforma impôs do ponto de vista da cláusula de desempenho provavelmente em 2030 na melhor das hipóteses teríamos 12 partidos ainda é muito na melhor das hipóteses por quê? porque os políticos são seres inteligentes estratégicos eles vão reagir às regras como já reagiram antes e vão traçar estratégias para fazer um bypass pelas regras então nós teremos entre 12 e 18 partidos por aí eu suponho não vamos alterar grandes coisas por aí do ponto de vista do financiamento de campanha as alterações também que aconteceram penso que em grande parte pioraram o quadro porque na verdade nós não podemos perder de vista que essas reformas que essa reforma aprovada agora teve como motivação central não foi responder aos anseios da população por reforma dos políticos mais do que reforma da política mas foi atender o interesse dos políticos que estão reagindo ao fim do financiamento das empresas e a Lava Jato onde é que eles vão buscar dinheiro para financiar suas campanhas e também escapar da Lava Jato então como garantir a reeleição para continuar no parlamento e quem sabe ficar um pouco mais longe da justiça durante as investigações da Lava Jato e de certo modo o financiamento de campanha aprovado agora traz vários problemas por exemplo o financiamento privado com o veto do Temer as pessoas físicas poderão fazer doação até 10% dos seus rendimentos brutos o que é uma forma mais ou menos disfarçada da doação empresarial só que agora é com o CPF a pessoa pode doar até 10% do seu rendimento bruto então pessoas com muito dinheiro doarão mais do que pessoas com menos dinheiro e além de tudo a autodoação o candidato pode investir na sua própria campanha cujo limite também não existe então quer dizer do ponto de vista do financiamento o que nós aprovamos agora favorece vamos ver se isso se confirma mas em alguma medida os candidatos já tradicionais ou seja aqueles já conhecidos aqueles que já tem um capital dentro dos partidos e candidatos ricos que poderão investir nas suas campanhas e que tem boas relações com o empresariado e conseguirá esse investimento privado do empresário rico que pode doar até 10% do seu rendimento bruto então e aí tem outros pontos eu vou só mencionar depois no debate a gente pode voltar foi aprovado por exemplo a impressão do voto você vota o voto você vai lá na urna e o voto vai ser impresso a justiça eleitoral está dizendo que não tem dinheiro para bancar isso aí mas se ela bancar quais são os efeitos do eleitor ter o seu voto impresso por um lado tem a desconfiança da urna eletrônica e por outro lado quais são os efeitos do eleitor sair com o voto impresso será que isso pode voltar um controle do voto pior do que quando era sem ser eletrônico candidaturas avulsas é um outro problemão é um fantasma que está nos rondando porque isso vai cair na mão do STF a decisão vai ser dele a candidatura de pessoas fora dos partidos também há uma série de efeitos se vocês quiserem acho negativos eu sei que muitos partidos muitos países adotam esse tipo de candidatura cerca de 10% só dos países no mundo não aceitam dão apenas a candidatura exclusiva dos partidos mas por caso brasileiro acho que tem vários problemas a gente pode voltar a discutir depois então para encerrar meu tempo está chegando ao final o que que a reforma que tem alguns pontos até interessantes podemos discutir mas mais técnicos não acho que pega a questão estrutural na verdade o que que muda do ponto de vista estrutural com a reforma eu acho que aquela aquela velha máxima colocada pelo Lampedusa muda para ficar mais ou menos igual quer dizer é uma reforma que de modo geral favorece os partidos grandes e médios favorece políticos tradicionais e ricos inclusive empreendedores da política como por exemplo Dória em São Paulo e outros que podem se aventurar e a redução da fragmentação partidária terá um efeito muito pouco efetivo se é que a fragmentação partidária é um grande problema assim para o nosso processo político então para deixar aqui como provocação final eu perguntaria o seguinte será que de fato a justa demanda da população por mudanças ela ela de fato ela de fato demanda uma reforma política política ou uma reforma dos políticos e Desirio até mencionava quando no final dizia que era importante então chamar os cientistas políticos para debater porque afinal de contas até agora predominou uma crença muito grande no poder das leis para forçar comportamento a má notícia é que os cientistas políticos em geral são neoinstitucionalistas e os neoinstitucionalistas acreditam de pés juntos que as regras condicionam um comportamento estratégico muda um pouco talvez em relação ao direito que a gente bota a questão da estratégia e da teoria da escolha racional mas em última instância nós também acreditamos que as instituições podem tudo e na verdade não podem as instituições não podem tudo as instituições não podem ser vistas como um remédio que a gente quer tomar o remedinho para emagrecer mas continua comendo as instituições não fazem mágica quer dizer há uma série de alterações que podem melhorar bastante o funcionamento do nosso sistema político é preciso discutir isso com calma e não apressadamente dessa forma tão auto interessada como o parlamento fez mas grande parte do que nós queremos resolver acredito que virá de fato com envolvimento efetivo das pessoas com os partidos e com a política sem pressão não vai adiante quer dizer sentar e esperar que vai haver uma reforma institucional que vai induzir os atores a agir de tal maneira é acreditar que os políticos fazem o que fazem não porque querem mas é porque as instituições os obrigam o cara está lá ele não desviou dinheiro ele não fez uma corrupção porque ele quis é porque ele foi obrigado porque o sistema político faz isso mas na prática podemos adotar vários formatos de sistema político e não necessariamente e eliminaremos a questão da corrupção quer dizer paralelamente a reforma de pontos que realmente podem melhorar a performance do sistema político devem ser acompanhadas pelo envolvimento muito grande e a participação massiva de verdade das pessoas nas ruas e dentro dos partidos porque a ideia de que os partidos vão ser reformados por uma questão de legislação e os políticos serão reformados por uma questão da legislação acredito que isso não vai ocorrer e talvez tenhamos que ter uma concepção um pouco mais ampliada de reforma política como eu mencionava quer dizer o sistema político é muito maior do que o sistema eleitoral do que os legisladores uma coisa que tem me preocupado muito mais recentemente é quem controlará os controladores e os juízes a justiça é um grande ator político sempre foi não tem como negar que é um ator político mas um ator que faz ativismo político e a importância que isso ganhou no Brasil demanda discussão só que nós não temos o mesmo poder de interferência que nós temos por exemplo com o voto porque eles não são eles não ocupam cargo pelo voto então para encerrar eu acho que é isso ao lado de algumas questões institucionais que a gente pode discutir depois acho que é importante no fundo é não acreditar no hiperinstitucionalismo e pensar que somos nós mesmos nós mesmos com participação intensa que temos que mudar temos que lidar com o problema da ação coletiva não estou dizendo que isso é fácil mas quem disse que era fácil vai ter que ser assim obrigado muito obrigado Paulo pela disposição pela variedade do tema eu acho que os três abordaram coisas que tocam em temas diferentes e aí sem muita demora para a gente continuar o debate vamos abrir para perguntas e vocês podem levantando a mão que as meninas vão até vocês a gente pode fazer talvez bloco de três perguntas e daí a gente faz uma rodada de respostas depois mais um bloco que a gente Vou ver alguma coisa mais simples para a gente começar. Já que vocês fizeram, tem uns textos aqui, não tem umas perguntas, mas vamos começar talvez por esse ponto que é o ponto que o Paulo acabou de tocar, então talvez a gente possa fazer essa daqui para você, Paulo, que é a questão da relação entre as candidaturas avulsas e ideologia partidária, ou se é necessário que os partidos tomem partido, que eles tenham ideologia para que essas disputas não fiquem apenas pessoalizadas. Então, para o professor Lavareda, quais são as consequências do enfraquecimento dos partidos sobre a relação entre o candidato e o eleitor? Como a reforma vai fazer com que os partidos ganhariam força? Com a cláusula de barreira e a possibilidade de inviabilizar a ação de legendas menores, não se corre o risco de limitar as opções do eleitor. Podemos fazer as respostas na ordem das apresentações? Consequência do enfraquecimento dos partidos sobre a relação do candidato e eleitor, se a reforma, se essa relação do candidato e eleitor, se os partidos ganharam força com a reforma, não. Quem perguntou, não tem aqui o nome, mas é o seguinte, essa reforma não tocou nessa questão. A longuíssimo prazo, obviamente, a redução dos partidos vai levando a uma relação mais, digamos, de maior transparência. Hoje os eleitores não conseguem, como a Luciana lembrou no estudo do Ezeb, não conseguem recordar em que partido as pessoas votaram na última eleição, 45 dias depois da eleição, 46% não lembram mais em quem terão votado ou teriam votado. Então, à medida que você reduz o número de partidos, você, obviamente, melhora essa relação. Eu vou dar só, já deixar para uma pequena provocação em cima da última fala do Paulo. Será que as instituições ajudam o comportamento dos políticos e dos eleitores? E, pegando essa clave do relacionamento eleitor e partido. Olha só, pelos anos 60, 70, os partidos americanos estavam em um viés de declínio importante. E, a partir dos candidatos presidenciais, eram predominantemente escolhidos ainda, mais ou menos, por um modelo de cúpula partidária, como até hoje, entre nós. Foi a institucionalização das primárias dentro dos partidos que revitalizar esse mecanismo, essa instituição, ajudou a revitalizar, em grande medida, os partidos americanos e ajudou a reconectar a sociedade com esses partidos e produzir alguns exemplos de escolhas coletivas em termos de presidente, só para vocês lembrarem alguns presidentes americanos que não existiriam sem primárias. Bill Clinton jamais teria sido presidente americano se não houvesse instituto das primárias, porque, até o ano antes da eleição, o provável candidato democrata, de preferência da cúpula, era o governador do Estado de Nova Iorque. O Jimmy Carter, governador da Geórgia, também não era um candidato que se inscrevesse entre os preferidos da cúpula do Partido Democrata. Ronald Reagan, embora tivesse sido governador da Califórnia, já tivesse perdido uma primária, se não houvesse primária, também não seria o candidato dos sonhos do Partido Republicano. Obama também não teria sido candidato em 2008. porque toda a cúpula do Partido Democrata preferia, como nós sabemos, a candidata Hillary e nem o Trump. Não há só exemplos bons, também do lado negativo. Se não houvesse primárias, o Trump não teria sido eleito recentemente num processo de disputa mais fragmentado da história do Partido Republicano. Então, eu tenho uma posição diametralmente oposta, embora não me considere neoinstitucionalista. As instituições importam sim. Você não teria o sistema político alemão estável como é, desde o ano de 1949, se você não tivesse um modelo eleitoral específico, que é o chamado sistema misto alemão. Acho que é utópico, acho que é bonito de ser dito e mais bonito ainda de ser ouvido, você deixar ao trabalho, aos esforços da sociedade, um mega esforço de participação, tentativa de influência, seja nas ruas, seja nas redes sociais, mas sem uma legislação eleitoral, sem um sistema eleitoral organizado, previsível, já experimentado e testado em outros países, nós não vamos ter um sistema político razoável. É a minha opinião. Alô? Então, a pergunta faz todo sentido, a pergunta que foi colocada. E, na verdade, assim, a gente sempre teve uma certa dicotomia, quando a gente fala de sistema de representação na política, política, porque ou nós temos instituições que privilegiam a representação da diversidade, ou a gente tem instituições que privilegiam a questão da governabilidade. Esse é um debate antigo, então, falando de maneira bastante por alto a ideia de que qual que é o melhor formato que favorece a governabilidade, de acordo com a teoria, desde a década de 80, 90, que tem alguns questionamentos, mas o que se considera é que parlamentarismo, sistema de governo parlamentarista, sistema partidário, bipartidário, sistema eleitoral majoritário, esse seria o modelo de Westminster, que, em última instância, facilitaria a governabilidade. Isso era a década de 90, se falava muito isso, quando a gente volta do processo da ditadura e tem toda uma ideia de se pensar o sistema político de novo, e, naquele momento, a ideia que se tinha era que o nosso era a desordem, porque era o sistema proporcional, o sistema multipartidário e o presidencialismo. Então, mas, assim, embora tudo isso tenha sido questionado e ponderado nos últimos tempos, existe essa dicotomia, ela ainda prevalece entre uma coisa e outra. De forma que, quando você perguntar, mas a redução não dificultaria essa identidade, esse caráter de representação, sim, qualquer redução no sistema partidário, ela vai fazer aumentar a distância entre o que eu penso e o que o partido, algum partido pensa. Isso a literatura internacional também mostra. Todavia, se a gente pegar o sistema como está hoje, ele está tão fragmentado, tão fragmentado, que isso causa uma certa confusão na cabeça do eleitor e ele não consegue discernir no meio de muitas coisas. Então, uma redução, nós não estamos falando que vai reduzir para dois partidos, para três partidos ou para quatro partidos. As estimativas que eu mostrei aqui, em 30 chegariam a 11, que o Paulo fez, chegaria a 12 partidos, ou seja, ainda vai ter, ainda teria muito partido se isso durar até lá, e se for nessa sequência. O que eu acho importante dizer é o seguinte, que uma outra estimativa que eu li recentemente mostra o seguinte, que com o fim das coligações, se elas tivessem sido aplicadas, se a regra tivesse sido aplicada em 14, mostra que alguns partidos não ideológicos e que formam o Centrão seriam os que mais perderiam. Então, você tem partido perdendo, que teria perdido seis, cinco cadeiras. Isso é da perspectiva de formar um sistema eleitoral, um sistema partidário um pouco mais ideológico e menos clientelístico dessa perspectiva, que eu estava querendo, ao frear ali aquela minha parte número um, a parte inicial da minha fala, eu acho que isso seria interessante, que ajudaria também em um fortalecimento de um pouco mais de ideologia para o sistema e um pouco mais programático. A pergunta do Luiz Leles, é isso? Luiz Leles, está aí? É Luiz Leles? Cadê? Está aí, Luiz. Acho que, na verdade, são duas perguntas. Você fala aqui da possibilidade das candidaturas avulsas e depois a respeito dos partidos políticos, que são muito voltados para dentro, burocráticos, e se eles precisam tomar partido, é isso? A questão de ideologia partidária. Isso já me antecipa um pouco aqui, um pouco do que eu ia falar, que o professor Lavareda deu uma provocada e eu tenho alguma coisa a dizer. Sim, aqui é um exemplo, na verdade, eu sou um praticante do neoinstitucionalismo, então é por isso que eu faço a crítica. Aqui é um exemplo claro da influência das regras no comportamento dos atores. Nós temos um sistema eleitoral que, de certo modo, estimula a competição entre candidatos do mesmo partido. Quer dizer, a lista partidária é aberta, o eleitor pode votar em nomes de candidatos ou no partido e interferir na ordem de quem é eleito. Isso faz com que um candidato do mesmo partido esteja competindo com o outro. É claro que ele vai ter que mostrar um diferencial que não é o partidário. Isso estimula, de fato, a campanhas mais centradas no candidato do que no partido. Talvez a questão aí fosse se a mudança da forma de eleger o parlamentar ocorresse em benefício de uma lista fechada, pré-ordenada pelo partido, obviamente a campanha seria centrada no partido. Então, talvez aí uma questão mais da regra eleitoral do que a interna do partido. Isso me leva a discutir o partido. Quer dizer, a questão dos partidos tomarem posição ideológica também, quer dizer, é uma outra discussão complexa. Os partidos, na verdade, têm caminhado cada vez mais para o centro. Em alguns momentos, curiosamente, eles vão para os polos. Hoje, no Brasil, nós estamos assistindo o movimento deles irem para os polos, numa busca de diferenciação. Então, eu não sei, em que medida é possível alterar alguma legislação da dinâmica partidária para conseguir isso. Eu sou muito cético em relação a isso. Não sei se você conhece um autor chamado Robert Michels, que escreveu, em 1911, um livro chamado Sociologia dos Partidos Políticos. E lá ele criou uma das poucas leis que nós temos na ciência política, que é a lei de ferro da oligarquia. Então, ele dizia que uma organização, quanto mais ela se amplia e se estrutura de maneira realmente complexa, mais ela se torna burocratizada, centralizada, a base se distancia da direção e a dinâmica, então, acaba empurrando para a perda da democracia interna dos partidos. E para ele era uma lei inevitável, os partidos iriam passar por isso. Os partidos até hoje lutam com essa questão da burocratização interna. Com relação às candidaturas avulsas, tem vários problemas aí. Quer dizer, se a gente adotar a candidatura avulsa por causa de uma decisão do Supremo, nós vamos ter que fazer uma reforma no sistema eleitoral de novo. Porque a gente elege deputado pela representação proporcional. Como é que vai ser a candidatura avulsa? Como é que vai ser a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral? Ele está fora do partido. Como é que vai ser a atividade parlamentar dele que hoje é centrada em partidos? E mais, quando esse deputado eleito, que a gente pode chamar, então, de ser uma pessoa partido, quando essa pessoa partido for eleita, se ela for eleita e chegar no parlamento, não estou pensando aqui em cargo majoritário, mas cargo proporcional, ela chega no parlamento, o que ela vai fazer sozinha? Sabe o que vai acontecer? Ela vai se achegar a um partido rapidinho. Quer dizer, dentro do parlamento, as decisões sendo majoritárias, é importante ter uma ação coletiva. E a ação coletiva no parlamento acaba virando partidário, de maneira formal ou de maneira informal. Então a gente mudaria algo que acho que traria mais problemas do que possibilidade de resolução do que nós queremos. E aí, por último, então, com relação à observação do professor Lavareda, talvez eu não tenha me feito entender direito, eu disse que as instituições têm um efeito importante, mas elas não podem tudo, elas não são mágicas. Na ciência política não institucional, às vezes a gente caminha para o hiperinstitucionalismo, de acreditar que apenas as regras vão fazer resultados. Elas estimulam os resultados, muitas vezes imprevistos, nós não conseguimos antecipar todos os efeitos, e além das instituições, historicamente, os países que consolidaram democracias com políticos que têm um determinado comportamento mais sério, é porque a população foi se tornando cada vez mais envolvente e vigilante. Não tem como escapar disso. Não tem. E, por exemplo, no caso do sistema alemão, quer dizer, há um debate dizendo que não é o sistema misto que fortaleceu os partidos, mas é porque a Alemanha tem poucos partidos fortalecidos que foi possível chegar a um sistema misto que em outros lugares poderia provocar várias distorções. O misto aqui é uma parte eleita de maneira majoritária, uma parte eleita de maneira proporcional. Em que medida adaptar plenamente modelos institucionais que funcionaram de alguma maneira em algum lugar para outro ambiente vai gerar o mesmo resultado? Desconfio que não necessariamente. Bom, então a gente vai fazer mais uma rodada, pessoal. Sei que tem gente que fez outras perguntas e não vão ser respondidas ou pessoas que fizeram perguntas semelhantes. Então eu distribuí conforme mais ou menos a fala de cada um. Então a gente faz mais uma rodada das perguntas começando na mesma ordem e daí depois a gente encerra. Não, não. Olha, na verdade quem endereçou essa pergunta fez, terminou por fazer um excelente comentário que eu vou ler para vocês, eu vou compartilhar isso. talvez o problema não seja reformar demais, mas sim reformar sem diagnósticos mais específicos, como se fosse uma série de tentativas se tapar o sol com a peneira. E é verdade, é rigorosamente isso. Óbvio que o Congresso, que a Câmara, que o Senado, eles não são exatamente um grupo de reflexão que possa estabelecer parâmetros bem definidos, embora eles tenham excelente assessoria. Poucas instituições têm assessores tão qualificados quanto a Câmara e o Senado, escolhidos em concursos, etc., de excepcional qualidade. Aliás, constitui um bom mercado de trabalho para cientistas políticos, sociólogos e pessoas formadas em administração pública. Mas, então, eles ficam submetidos, os parlamentares, a necessidade imperiosa em alguns momentos de responder à realidade. Nesse caso concreto dessa reforma, o Paulo lembrou a questão da proibição do financiamento empresarial, então, havia que responder a isso de alguma forma, mas se afastaram, obviamente, dos parâmetros definidos. Eu diria que, eu repetiria aqueles quatro critérios que eu mencionei de início, que seriam critérios que podem ser utilizados como pedra de toque para a qualidade de uma reforma, inclusive para a avaliação da qualidade dessa reforma, e que eu acho que vão continuar sendo úteis para se avaliar com as quaisquer eventuais tentativas de novas mudanças. Primeiro, fragmentação do parlamento, ou seja, qualquer reforma tem que diminuir a fragmentação. Eu disse que essa reforma diminuiu um pouco. E aí, por exemplo, quando você vai contemplar a questão das candidaturas avulsas, das candidaturas extra-partidos, que, aliás, não é novidade, nós já tivemos isso, o sistema nas eleições de 1933, 1934, tivemos isso, e, obviamente, com péssimas consequências, com terríveis consequências para os corpos legislativos onde esses deputados se elegeram. naquela quadra. Então, fragmentação, qualquer mudança que ajude a combater a fragmentação, ok. B, custo das eleições. Volto a dizer, e é preciso levar isso, nós temos o custo de eleições para deputados estaduais, federais e federais, o custo mais caro do mundo, isso não é uma balela. Já foi avaliado a utilização do voto em lista ou do voto distrital na média, porque no voto distrital, por exemplo, no americano, eles põem a candidatos eventualmente muito ricos que podem inflacionar as contas, mas na média reduz em relação ao nosso custo de eleições para deputados 70 das eleições, 70%. basta dizer que, por exemplo, num estado como São Paulo, ao invés de 1.325 campanhas, em 2014, nós teríamos tido 28 campanhas, ou seja, um custo mais barato e eleições com finanças, com gastos fiscalizáveis, hoje, uma coisa ficcional. o outro critério que eu lembrava já na minha primeira fala era um critério de distância, de reduzir distância eleitor e eleito, representantes e representadas. Obviamente, é o sistema distrital que faz isso, é o voto distrital que faz isso. E, por último, fortalecimento dos partidos na sociedade. Qual é o sistema que dá um choque mais rápido de partidarização na sociedade? O sistema de lista pré-ordenada. Em segundo lugar, o voto distrital que reduz a quantidade de competidores e também da visibilidade a respectivas siglas partidárias. Mas o voto de lista pré-ordenada dá resultados imediatos. Óbvio que, por exemplo, quando se imagina sistemas eleitorais que se discute no Brasil, poucas vezes se assiste uma reflexão sobre os modelos de Portugal e de Espanha. Por quê? Eu acredito, é a minha hipótese de que a gente tem um certo preconceito com a nossa origem, uma coisa de rejeição com a nossa origem ibérica. Mas os sistemas de lista pré-ordenada de Portugal e de Espanha são muitas, produzem um sistema político muitas vezes melhor do que o nosso, melhor do ponto de vista de sanidade sobre todos os aspectos. Há escândalos lá? usar, óbvio, agora mesmo, o José Sócrates, o ex-ministro português foi condenado por uma série de crimes, etc. Independentemente disso, o partido dele ganhou, quer dizer, está no governo português nesse momento, embora não tenha sido vitorioso quantitativamente nas eleições passadas, mas é uma outra história. e o grau de partidarização da sociedade é muitas vezes maior do que o nosso, muitas vezes maior do que o nosso, como todas as pesquisas apontam. Então, acredito que é isso, ou seja, as reformas nossas, no meu entendimento, a sociedade devia estar de olho e cobrar esses quatro critérios. Só com critérios você pode ter, estabelecer desígnios claros para um processo de reforma eleitoral. Da mesma forma, o sistema político mais geral, nós temos um problema com o presidencialismo nosso. Eu, de logo, antecipo que eu não sou parlamentarista, acho que isso era muito difícil de você levar a lógica do parlamentarismo para os mais de 5 mil municípios brasileiros. E, se o fizesse somente no topo, ia gerar, ao longo do tempo, uma tensão, um bottom-up, que ao longo do tempo, que ao longo desse período, estressaria o sistema. Mas é óbvio que o sistema presidencialista, da forma que nós temos, precisa ser mitigado. Não por acaso, pensemos, independentemente de como nós classifiquemos o que ocorreu com a ex-presidente Dilma, é olhar e ver o seguinte, a taxa de insucesso dos nossos presidentes nessa república, que, se nós, a exemplo dos franceses, numerássemos, seria a nossa sexta república, é a mesma taxa, também chamada de nova república, é a mesma taxa da quarta república, que é a república 46,64, a mesma taxa de insucesso. Lá, quatro presidentes eleitos, dois não concluíram o seu mandato, um por suicídio, ou um por uma renúncia alcoolizada, mas com vários fatores envolvidos também. E agora, nessa sexta república, dos quatro presidentes que nós tivemos, dois foram empichados, ou também não concluíram. é óbvio que isso tem a ver com as instituições, tem a ver com o sistema presidencialista que nós temos, com essa forma de governo, que, no meu entendimento, deveria ser mitigado, pode ser mitigado. Há vários mecanismos para isso, mas isso não é objeto da nossa conversa de hoje. E pronto, eu fico por aqui. Obrigado. A minha pergunta aqui foi sobre a democracia participativa e democracia representativa. Bom, eu concordo, eu acho que nada vai funcionar sem que a gente ative e fortaleça as instituições da democracia participativa. Eu acho que é extremamente importante a gente colocar em prática, exercitar mais os instrumentos que já estão garantidos, desde a Constituição de 88, de mais participação da população, seja em conselhos de políticas públicas, audiências públicas, exercitar um pouco mais a prática de referendos e plebiscitos. E, ademais, é importante demais que a sociedade se organize e se fortaleça para além dessas instituições, mas através de ONGs, de forma que, em última instância, elas possam pressionar as instituições representativas. isso já estava na literatura, se a gente pegar Tocqueville, Tocqueville já dizia da importância para se evitar que o eleitor se distanciasse dos assuntos da política, a importância que teria de ter uma proximidade do eleitor com as instâncias de tomadas de poder. Púlpina também fez um trabalho brilhante sobre isso, que, inclusive, mixa, junta essa questão das instituições e da cultura política de maneira fabulosa. E seria, para não falar, o Lavareda falou que a gente não usa muitas referências portuguesas e espanholas, uma coisa que seria superinteressante, não sei se daria certo, eu acho que talvez não dê certo no Brasil, porque a gente não tem muito essa cultura, mas, se você pegasse, por exemplo, o Podemos, o Podemos fez seu programa de governo em praça pública. Exatamente, o Podemos espanhol, mas eu não falei da Espanha, não? Ah, está. Ah, não, porque o Podemos, eu achei graça, porque o Podemos, de agora, na primeira votação importante, 50% já votou, 50% votou a favor da não admissibilidade do Temer e outro, ou seja, 50% e 50%, então, não é um Podemos muito, Podemos tudo, talvez Podemos tudo. É, então, é isso. Então, eu acho que essa seria uma coisa, é claro que tem uma cultura diferente, num domingo que eu passei em Madri, eu peguei três passeatas de carona, peguei uma que era contra o maltrato do touro e eu estava lá, eu fui, coloquei lá o maltrato dos touros, depois foi uma que era contra o fechamento da Coca-Cola, uma fábrica da Coca-Cola com um monte de desemprego, você vai, ou seja, a coisa é organizada também de uma maneira que é fácil você participar e é fácil você levar as pessoas, as pessoas ficam ali, você vai, é bem organizado, então, esse é um ponto importante para a gente verificar, que talvez fosse importante para a gente aprender também. Bom, chegou aqui uma pergunta, acho que é Aguiar Morzelli, é isso? Está lá. É sobre a constituinte exclusiva para a reforma política poderia ter sido melhor do que a atual reforma? e observa aqui como algo parecido que aconteceu na Islândia. É, esse debate aí vem desde a Dilma, quando a Dilma em 2013 enfrentou aqueles protestos e jogou a batata quente de volta para o Congresso, toma aí reforma política, e aí começou-se a discutir essa história. Primeiro, se eu não me engano, Desirê pode nos esclarecer, tem um impedimento constitucional para fazer uma constituinte exclusiva. como é que nós fazemos a constituinte circunscrita apenas a alguma coisa, sendo que a constituinte é o momento fundador de toda a República. Mas vamos fazer uma suposição, vamos imaginar que fosse possível fazer uma constituinte exclusiva, porque a ideia de uma constituinte exclusiva é qual? Reforma política feita por esses atores que serão prejudicados pela reforma não vai sair. Quer dizer, os parlamentares não vão fazer reforma que prejudique a eles mesmos. Então fica só esses puxadinhos e nós não temos nada estrutural. Então a gente chama uma constituinte exclusiva, porque eles vão ser chamados apenas para isso e depois eles voltam para casa. Mas aí eu me pergunto, como é que nós elegeríamos os constituintes? Eles seriam candidatos por partidos? E aí, será que eles vão agir de maneira tão diferente assim em relação aos parlamentares que lá estão, porque no fundo são dos mesmos partidos? Quer dizer, eu não sei se uma constituinte exclusiva resolveria o que se quer resolver com ela, ou seja, fazer uma reforma desinteressada porque são atores que vão simplesmente estabelecer as novas regras do jogo e não vão jogar. Então seria assim, pegando lá um pouco a metáfora do John Rawls, quer dizer, tem um véu de ignorância, o ponto de partida, e aí eles não vão estar no jogo. Eu tenho minhas dúvidas. Então tem dois problemas aí. O primeiro, não é possível constitucionalmente. E o segundo, eu não sei se uma constituinte exclusiva não padeceria dos mesmos problemas porque eles serão eleitos por partidos ou serão eleitos candidatos avulsos. Quer dizer, até operacionalizar isso também seria bastante complicado. Obrigado a todos. A gente está rigorosamente no horário, então eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço novamente os colegas que se dispuseram a vir e falaram de temas tão importantes, de forma tão clara e didática, que eu tenho certeza que foi muito bom para todo mundo. Então, obrigado pela presença, boa noite a todo mundo. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, ao encerrarmos este evento, nós gostaríamos de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca e a superintendente de comunicação, professora Dra. Luciana Panck, para realizarem a entrega dos certificados e do kit da Universidade Federal do Paraná aos nossos palestrantes. informamos aos presentes que logo em seguida teremos o sorteio dos brindes. da Universidade Federal do Paraná. Obrigado. 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 Convidamos a todos os presentes para realizarem uma foto aqui, os palestrantes aqui à frente. Obrigado. 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 Neste momento, nós realizaremos o sorteio dos brindes. Número 70. Número 70.